E aí galera do Maranhão, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Guimarães, eu sou aqui de Recife, convivo há 20 anos nessa área de bar, já vou encaminhando aí para 21 anos. Comando aqui um bar conhecido como Speakeasy ou como bar secreto, que é o Pina Cocktails & Co, e isso vai aí em meados de 3 anos e meio, mais ou menos, e como escola de bar há 11 anos, que é a Cocktail Brasil. Nesse meio tempo aí, eu andei trabalhando também como bartender em vários bares aqui em Recife, e treinando, praticando em outros bares fora desse nosso mundão. E hoje é um prazer enorme estar falando um pouco para vocês aí sobre licores, biters, xaropes, como utilizar um pouco os nossos ingredientes que a gente tem aqui no Maranhão, e mostrar para vocês também um pouquinho sobre o que é a coquetelaria sustentável. Eu acho de extrema importância a gente entender o porquê de usarmos os nossos ingredientes, ingredientes regionais. Eu falo muito isso porque é muito fácil a gente ver na nossa coquetelaria ingredientes de fora, como franguesa, amora, a romã, o morango é muito utilizado, até porque é uma fruta que caiu na graça da gente, embora tenhamos plantações de morangos aqui, mas não é uma fruta nossa, regional. E nas minhas andanças fora, eu vejo que as pessoas, os bartenders de fora do país, eles valorizam muito o que é deles e ao mesmo tempo eles acham incrível a quantidade de ervas, especiarias, frutas que a gente tem aqui e a gente usa muito pouco. Principalmente aqui no Nordeste, a gente tem uma gama muito maior do que para o Sul, Sudeste do país, de frutas. Nós temos caju, a graviola, são coisas incríveis, frutas incríveis que a gente explora pouco. O açaí é muito pouco explorado, o bacuri, o buriti, na verdade eu nunca vi sendo utilizado na coquetelaria quando a gente pode fazer bastante coisa. Nós temos aí nossos destilados, a jussara, o guarniceu, a tiquira. A nossa cachaça também é pouquíssimo usado, onde a gente está empregando bastante o gin, a vodka, o uísque, rum. O gin principalmente que é o que está sendo o bum na coquetelaria. E eu acho que se a gente conseguir trabalhar os nossos ingredientes, as nossas frutas, por exemplo, transformando em insumos práticos e fáceis e até mesmo diferentes para usar, a gente consegue ter uma coquetelaria de mais identidade. Eu falo muito... Antes da gente falar, antes da gente ir para a prática, fazer licor, fazer bitter, cordial e xarope, que é o que eu vou mostrar para vocês, é importante a gente saber o que é isso, o que é um licor. Para que serve um licor, além de ser tomado como um digestivo? Vamos entender. Licor, licores são bebidas bem antigas, antigamente muito produzidas pelas mãos dos monges, onde eles faziam caudas de frutas, herpes, especiarias e fusionavam adicionando álcool nessas caudas e tomavam entre eles ali. E os licores, a gente tem diversas formas de produzir licor de forma artesanal. Uma delas é a forma de fazer licor através de infusões, onde você vai pegar um álcool base ou um álcool com identidade, como por exemplo a tiquira. E aí, é claro que você vai estar levando a identidade da tiquira para o seu licor, onde a gente quando vai fazer um licor através de infusão, você vai infusionar o que você quer saborizar aquele seu álcool base. Alguma erva, como por exemplo a hortelã, frutas, como morangos, como o próprio, você pode estar colocando aí a polpa do açaí, infusionando no seu álcool base, para depois você conseguir extrair todo o aroma, cor, sabor, textura também para esse álcool e obter um licor. Nós temos também os licores que são feitos através de adição, que quando você vai pegar a sua matéria-prima, você vai transformar ela num extrato em pó. Então, bitter, que são bebidas amargas, na coquetelaria, muito usada para temperar coquetéis, ou nós temos também os amaros, que são aqueles que a gente consegue tomar simplesmente com gelo. A exemplo de Campari, Amaro Lucano, Mesamaro, entre outros. Mas, gente, para a gente entender sobre bitter, nós temos dois tipos de bitter aí, que são os biters potáveis e os biters não potáveis, tá? Biters potáveis são esses que eu acabei de mencionar aí, que é, por exemplo, esses que a gente consegue tomar simplesmente com gelo puro de alguma forma, tá? Em maior quantidade, vamos dizer assim. Que é, a exemplo de Campari, Mesamaro, Amaro Lucano, Fernet, entre outros. E nós temos também os não potáveis, né? Que a gente costuma dizer que são uns agafinhas menores, né? Por exemplo, a angostura, que a gente só usa mesmo como se fosse uma espécie de tempero nos coquetéis. E eu costumo falar que eles são não potáveis porque eles são muito concentrados, eles são muito fortes. Então, se você inventar de tomar aquilo ali, já falando um pouquinho sobre xaropes, cordiais, são ingredientes muito parecidos. A diferença é que o xarope, tanto o xarope quanto o cordial, eles são bebidas bastante doces, porém o xarope é um pouco mais doce do que o cordial. E o cordial, ele tem a opção de ser alcoólico ou não alcoólico. Então, quando a gente fala de cordial, ele é muito próximo, pode ser muito próximo aos licores. A diferença é que o licor, ele sempre vai ser, ele sempre vai ser alcoólico. O cordial, ele pode ser não alcoólico. E o que seria um cordial, Luciano? Gente, cordial é uma bebida típica da Inglaterra, né? Onde os ingleses, antigamente, eles tinham um ritual, que era servir uma bebida que era basicamente suco de limão cozido com água e açúcar. E aí alguns adicionavam álcool, outros não. E eles serviam gelado, isso daí para as pessoas, né? Com gelo. E aí nós vamos aprender hoje, né? Vamos fazer aqui um cordial com ingredientes regionais, né? Utilizando ingredientes de que costume a gente acaba sempre jogando fora. Vou mostrar para vocês o cordial de abacaxi. O cordial de abacaxi, na verdade, com a casca do abacaxi. Vou mostrar para vocês também um licor de açaí, muito bacana. Usando como base alcoólica a nossa tiquira. E vou também fazer um bitter, tá? Um bitter super brasileiro, usando especiarias brasileiras, né? De muito fácil acesso. Usando a cachaça como base alcoólica. E claro, a gente também consegue mostrar alguma coisa, né? Que é fazer um cordial, transformando a geleia de bacuri em cordial. Para quem não conhece, geralmente pega a geleia e acha que é simples. Então vamos começar a fazer um bitter. Vou mostrar aqui para vocês que fazer um bitter em casa não é nada difícil. Você só precisa ter um pouquinho de atenção nas medidas. Escolher de maneira correta os ingredientes que você vai usar para fazer o seu bitter. Lembrando que estamos pensando aqui em coisas de fácil acesso. E ingredientes dos quais a gente geralmente costuma jogar fora. Mas sempre é preciso, no caso dos bitters, ter uma adição de alguns ingredientes que realmente precisam ser comprados, tá? O que a gente vai precisar para a nossa receita de um bitter? Álcool base. Vamos usar aqui a nossa cachaça. Dessa forma a gente vai conseguir extrair todas as essências, sabor, aroma, das especiarias que vão ser utilizadas no nosso bitter. Aqui eu tenho casca de quimina, tá? É conhecido aqui no nosso nordeste como para dar bastante aroma ao nosso bitter. Vamos fazer aqui um bitter arométrico. Semente de coentro. Bastante utilizado. O coentro é bastante utilizado na nossa culinária nordestina. Tá? Uma balança para poder medir, pesar tudo direitinho. E um pote hermético, que é o pote que você vai colocar tudo, fechar ele direitinho para não estar tendo troca de oxigênio e você não estar perdendo a graduação alcoólica do seu bitter. Gente, uma balança, você vai pegar uma... Esse aqui melhor. Vamos colocar um potinho. A gente liga a nossa balança, faz uma tara, que é para ela poder mostrar o quanto esse pote já tem. E vamos colocar. Cuidado você, na hora de escolher os ingredientes, na hora de medir, você escolher ingredientes de quais não vão matar. A canela, o cravo da índia, eles são muito intensos, são muito fortes. Então, eu não posso utilizar de grandes quantidades deles, porque senão eu acabo matando as outras coisas, inclusive o álcool base, a característica base, o espírito do meu bitter, que é a gachaça. Então, vamos lá. Pesar aqui dois pauzinhos de canela, que isso vem chegar a 5 gramas. Canela eu já tenho. Aí, é interessante que você já coloque no pote já quebrada, porque vai ajudar na hora da maceração. A gente vai ter que dar uma pilada aqui, fazer como se fosse um pilão mesmo. Então, a gente já dá um quebre o máximo que puder aqui e pronto. Aqui tara novamente. A mesma coisa eu vou fazer com o cravo da índia. Vou trabalhar em cima de 2 gramas também, porque o cravo é muito mais forte do que a canela. Todo mundo sabe disso. Pronto, 2 gramas de cravo da índia. Vai dar mais ou menos isso daqui. Vem para o nosso pote também. Aqui ela já está fazendo o processo de tal automático. Semente de coentro, que é o mais fraquinho daqui, tá? Eu vou colocar 8 gramas de semente de coentro. Semente de coentro vai levar um toquezinho mais cítrico. Pronto, 8 gramas. Vou mostrar para vocês mais ou menos onde o ponto está chegando aqui nesse pote. Os 8 gramas. Não sei se dá para todos verem aí. 8 gramas de semente de coentro. Vem para cá também. E antes de colocar a cachaça, eu vou precisar quebrar, né? Vou precisar ajudar aqui no processo de infusão, que é quebrando, abrindo, né? Quebrando toda a resistência desses ingredientes. Aqui você pode colocar bastante força mesmo, tá? Aqui atrás. Se você tiver um pilão, pode quebrar no pilão, depois passar para o pote. Pronto. Eu sempre gosto de fazer o meu bitter bem concentrado, tá? Então, eu coloco um para um, tá? Sobre medidas de volume, tá? Casca de laranja, gente. Casca da laranja, essa que eu estou usando aqui para fazer licor de laranja, para fazer xarope, fazer óleo sacaron, né? No caso aqui, essa casca que seria dispensada, né? Que estaria indo para o lixo, exprimindo o coquetel, o lixo, eu exprimo o coquetel, guardo num potinho, numa tapaué, e vai virar algum ingrediente. No caso, hoje, está virando bitter. Que aí eu vou ligar aqui novamente. E vamos trabalhar aqui com 5 gramas de casca. 2 casquinhas, já é o suficiente. Ela vem, eu não preciso socar ela, porque ela já tem o óleo muito fácil de soltar. Bom, vamos lá então, fazer o nosso cordial. Eu escolhi uma geleia um pouco mais gordurosa, para que a gente consiga mostrar para vocês que vão existir algumas pequenas dificuldades, mas não tem técnicas difíceis para isso. Então, eu escolhi Buriti, e nosso cordial vai ser uma geleia de Buriti, que é uma coisa bem regional, né? Do Maranhão. Eu vou mostrar para vocês qual o processo, tá? Que você vai precisar para conseguir transformar essa geleia em um cordial. podendo ser alcoólico ou não-alcoólico. Não existe uma receita exata de quanto tem que ser de geleia, quanto tem que ser de álcool, tá? Se precisar de mais açúcar, quanto vai precisar, não existe. Isso é muito particular de cada... Então, vamos lá. Primeiro eu coloquei a nossa geleia. Agora, água quente, tá? 200 ml. Eu já tenho aqui o marcador. Vou colocar aqui 200 ml de água quente. E vou passar para a geleia. A água pode estar fervendo mesmo, tá, gente? Então, vamos mexer para diluir essa geleia. Aqui a gente já consegue ver que ela já solta bastante gordura. Bom, gente. Feito aqui o processo de filtragem, né? Onde ele vai reter toda a gordura e pequenos pedacinhos ainda da geleia. Agora, é só adicionar o álcool ou não. Do jeito que está aqui, eu coloquei para gelar, eu já posso consumir, eu já posso consumir com gelo e mesmo usar nos meus coquetéis como receita, tá? Como ingrediente na minha receita. Mas, no caso, eu vou preparar alcoólico. E eu sempre gosto de fazer da seguinte forma. Dois para um. Dois aqui do meu suco bem doce, né? Que é o da geleia de Buriti, com o um para um de álcool. E aí, eu posso trabalhar com qualquer tipo de base alcoólica que eu quiser. Uma cachaça, uma tiquira, que é o nosso caso, que é o que eu vou usar. Uma vodka, um álcool de cereal, qualquer tipo de álcool. Álcool neutro ou álcool com característica de sabor. Então, eu vou usar a tiquira. A ideia é valorizar mesmo os nossos insumos, os nossos ingredientes. Dois, coisa bem regional. Dois para um de tiquira. Aqui você pode mesmo fazer alvoio, tá? O cordial, ele não é para ser uma bebida forte, extremamente forte ou com a graduação alcoólica muito alta. Ele não precisa. Se isso acontecer, ele passa a ser considerado uma espécie de um corpo. E aqui, é importante também, ele está frio, tá? Mas o processo de filtragem demora bastante. Então, quando termina, ele já está bem frio. Coloquei. Misturei. Aqui. Prova. Ok. E aí, é só você engarrafar, gente. Você vai escolher a sua garrafa, né? Colocar e guardar na sua praça de insumos aí do seu bar ou na sua... Bom, pessoal. Então, vamos fazer o nosso licor. Eu vou fazer para vocês um licor de açaí. Ou jussara, né? Como também é conhecido no Maranhão. Aqui, eu tenho um xarope, né? Uma calda de açaí. Como foi que eu fiz isso aqui? O mesmo processo para todos os xaropes a base de frutas. Ou cascas de frutas. Casca de abacaxi, para você fazer o xarope de abacaxi. Casca de laranja, para fazer o xarope de laranja. Enfim, você consegue fazer bastante coisa. Peguei a fruta. Coloquei numa panela. Amassei bem. Junto com açúcar. Quantidade de um para um. Um de açúcar para um de açaí. Amassa com um macerador. Como se você estivesse fazendo uma carpirinha. Uma carpirósca dentro da própria panela. Então, ao fogo. Eu coloco mais a mesma proporção de água. Então, um para um de água. Um de açaí e um de açúcar. Coloco na panela. Depois de macerado em fogo baixo. Você vai cozinhar. Você vai cozinhar. Até que você perceba. Que o açaí já cozinhou. Que ele já soltou bastante cor. Bastante aroma. Naquela água. Ela se torna mais grossa. Mais licorosa. Depois que esfria. Fica ainda mais licorosa. Coa. Depois que você coar. Que você tirar todos os pedacinhos dos resíduos. Você vai ter o seu xarope. Que você pode estar fazendo cordiais. Você pode estar utilizando em coquetéis alcoólicos. Ou não alcoólicos. No caso. Para fazer licor. Tá. Aqui nós vamos estar fazendo um licor. Através de adição. Falei para vocês lá no início. Que a gente pode estar fazendo adição. Colocando ingredientes artificiais. Extratos. Aromas. Artificiais. Também. Usando ingredientes naturais. E licores. Geralmente a gente vê. Tem que ser a base de álcool de cereal. Álcool neutro. Não é necessário. Você pode usar o tipo de álcool que você quiser. Desde que você tenha esse. Esteja ciente de que você está levando a identidade daquele álcool base para o seu licor. No caso. Identidade de tiquira. Tá. Junto com a nossa calda de açaí. Um licor extremamente regional. E gente. Uma coisa importante que é bom saber. É que quando você coloca para cozinhar. O seu. A sua fruta. Geralmente ela tem uma acidez própria dela. Que ela se perde no calor do fogo. Na panela ela vai embora. Evapora junto com a concentração de água. Então acaba que perde um pouco a identidade. A característica da fruta. A gente sabe que o açaí. A juçara não é azedinho. Mas ele ainda assim tem uma acidez que a gente não pode perder. E aí o que acontece. Eu sempre coloco um pouquinho de ácido cítrico. Depois do processo aqui. Depois dele já cozido. Da calda pronta. Só para poder realçar a identidade da fruta. Se você não tiver ácido cítrico. Você pode usar sumo de limão. Algumas gotinhas. É muito proporcional. A quantidade de licor que você está fazendo. E aí você vai misturar. Ele já vai estar frio. Tudo isso. Misturou. É só mandar para a garrafa. Como fizemos aqui com o nosso cordial. Aqui eu fiz uma quantidade pequena. Só para a gente aprender. Tá. Feito o nosso licor. A mesma coisa. Você vai tampar sua garrafa. Colocar um rótulo. Uma etiqueta. Falando todas as informações. Sobre esse produto. Quando você fez. O que você usou. E até quando você pode estar consumindo esse licor. Tá ok? Muito fácil né gente. Gente. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Por estarem aí um tempinho de vocês para poder assistir essa aula. Foi um prazer enorme. Muito obrigado a galera aí do Festival das Túlias. Minha primeira vez com vocês. Espero estar os próximos com vocês. Agradeço imensamente a atenção de vocês. É um prazer enorme realmente estar com vocês aqui. Tentem em casa. Façam seus licores. Seus cordiais. Utilizem coisas que vocês geralmente jogam fora. Como cascas. Algumas sementes. Mostrem os resultados. Se quiser. Estou à disposição também. Para qualquer dúvida. O meu Instagram. Acho que está nas informações. Que é luciano.m.guimarães. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Até a próxima gente. Valeu.